E o cenário é o seguinte, né? Se a gente volta lá para a Guerra Fria da década de 60, 70 e 80, nós tínhamos dois sistemas antagônicos, áreas de influência e nenhum furava o lado do outro. Então, quem pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fazia negócio com a Rússia, né? Que era ali o ponto de equilíbrio da União Soviética. E quem era alinhado aos capitalistas dos Estados Unidos fazia negociatas ali com os Estados Unidos, com os parceiros, e você tinha os não alinhados. Agora, você tem dois países sobre uma prática capitalista. Perceba que a China está atuando na Ásia como um todo, né? Principalmente na parte da Indochina, né? Você tem ali lá os Vietnã, esses países aí produzem para as empresas chinesas. E aí a China está na África, com tudo, né? O novo processo de colonização da África, a partir de uma inserção de infraestrutura, de geração de emprego que sustenta governo. E a China está na América do Sul, com uma proximidade grande com a Argentina. A Argentina numa crise econômica tremenda. A China está praticamente ali regendo a economia da Argentina. e, claro, o Brasil. A China, hoje, detém quase toda a produção industrial do nosso país. Se você traz produtos, por exemplo, têxtil. Gente, indústria têxtil no Brasil, que nós tínhamos no estado de São Paulo, Max. Depois você pode falar até de Franca, questão do calçado, mas você tinha americana, você tinha sorocaba, inexistente hoje. O que perdura são aquelas malharias mais tradicionais, de uma coisa muito específica, por exemplo, ali no sul de Minas. Mas roupa, assim, a malha do dia a dia, né? Do batidão, é tudo chinês que vem aqui pro Brasil. Produtos pra produção de automóveis, né? Muita gente fala assim, eu não compro carro chinês, né? Eu comprei um carro da Caoa, Caoa Cherry, né? Que é uma parceria de uma montadora aqui do Brasil com a fábrica chinesa. Engraçado que o Onix, produzido aqui no Brasil, toda peça é chinesa, né? Então, não. A indústria brasileira, ela está estagnada por quê? Tudo vem da China. Muitas coisas você compra, até com a etiqueta produzida no Brasil, mas o cara só embalou no Brasil. Tudo vem da China. Então, esse posicionamento capitalista chinês em várias regiões do mundo, coloca os Estados Unidos ali numa disputa comercial também, que é aquilo que era uma das bandeiras do Trump, né? Que é a questão econômica, que os Estados Unidos estão sempre perdendo pra China, que isso tem que acabar. Então, essa bipolaridade sai daquele âmbito mais raiz, vamos falar assim, e agora vai pra uma disputa mais econômica. E esses nuances militares, né? E o que você acha desse rearranjo chinês nessas outras regiões frente aos Estados Unidos, né? Porque a gente está falando de América do Sul, né? América do Sul, até tempos atrás, queria, os Estados Unidos queriam impor a alca aqui, né? Então, você lembra disso. A Aliança de Livre Comércio das Américas, né? Proposto pelo Buchão, né? O Buchão, o George W. Bush Pai, né? A alca, né? No final da Guerra Fria em 91, né? Proposta da alca. O Brasil foi o primeiro a esvaziar essa ideia, porque a gente ia perder força regional. E aí, a gente propôs o Mercosul, que no início pareceu uma ideia boa. Hoje, né? É um casamento que ninguém quer ficar, né? Tá todo mundo na crise danada. Bom, eu gosto dessa ideia que você fez a pergunta, porque eu acho que ela é um fechamento geral dessas ideias que a gente está falando. O que que é? O conceito, né? A gente fez uma última live que a gente falou muito sobre a desglobalização, né? A causadora da desglobalização se chama China. China. Por quê? Porque a China, ela está presente em tudo, em todos os lugares, em qualquer coisa. Se você ligar a sua televisão, a televisão é chinesa. Se você ligar o seu celular, é chinês. Se você pegar o seu óculos, é chinês. Se você pegar a sua roupa, tudo é chinês. O que que o Trump falou? Vamos quebrar a China. Que jeito? Vamos parar de comprar produtos chineses. Não, mas que jeito? Vamos fazer produção interna de novo. Essa é a ideia do Trump. Então, o Trump segue o outro modelo, né? Pega esse globo aqui e fala, nós vamos separar. Esse negócio de globalização, mas que globalização tudo vem da China, nós estamos perdendo. A indústria mundial está perdendo. A maior indústria mundial é da China, porque ela está em qualquer lugar. A China produz 40% do minério de ferro do mundo e ainda importa por em torno de quase 2 bilhões de toneladas por ano do Brasil e da Austrália. Então, a China tem uma indústria regida pela China. E aí você entra em processo de flexibilização ambiental, que a gente estava falando, ainda mais agora que ela entrou na África. A questão da mão de obra, num valor muito baixo, que se discute o valor que a China paga. Então, passa a ser uma concorrência desleal. E a única forma de quebrar a China, segundo o pensamento do Trump, é quebrar a globalização. Então, é isso. Para quebrar a China, eu preciso fazer com que a China pare de vender. Para a China parar de vender, nós temos que fazer sanção econômica, embargo. Então, o produto chinês, o produto que vem... O produto americano tem 10% de imposto, o chinês tem 40%. Porque senão não dá para competir. Essa é a ideia do Trump. Certo? E essa ideia começa a se propagar comercialmente e ideologicamente. Porque o nacionalismo econômico, ele tem viés político. Então, se fecha a fronteira, não aceita chinês, não aceita árabe, não aceita brasileiro. E aí, você fecha e tem a frase quase batida do Goebbels, que o Orbán veio falar essa semana. Que a Hungria falou... O Orbán, presidente, líder dos nacionalistas mundiais, o Orbán falou... Olha, eles podem até vir, mas miscigenar, não. A gente não quer mexer isso na Hungria. Essa é a frase do Victor Orbán, não é que ele é seguidor, não. O Trump que é seguidor dele. Hoje, o Victor Orbán é um dos grandes líderes desses movimentos separatistas e nacionalistas mundiais. Então, bate muito no que a gente estava falando. A China incomoda. Incomoda o Ocidente. Incomoda o pensamento americano. Incomoda a forma de influência americana. Porque as indústrias americanas estão produzindo na China. Então, o que o Trump fez? Eu vou por incentivo que vocês produzirem aqui. E os Estados Unidos querem vender made in USA novamente. Essa foi a ideia do Trump. Vem tentando ser seguida. O Trump saiu, essa política não deu certo. O Boris Johnson já renunciou, porque tinha uma ideia parecida com o Brexit. E você percebe que não dá para quebrar a globalização comercial. Mas, que estão tentando quebrar a globalização de pessoas no mundo, isso está acontecendo. Porque o cara fala assim, pode entrar mercadoria, mas não pode entrar pessoas. Então, a China traz esse novo processo. Porque competir comercialmente com a China, os Estados Unidos estão disputando internamente. Porque as suas indústrias estão lá na 5ª Avenida de Nova York. Mas a empresa, o Parque Fabril, está na China. Então, tentar competir comercialmente com a China hoje, sem fechar a fronteira, não dá. A China vem dominando mesmo todo esse processo. E isso nos mostra que, nos próximos 10 anos, no ritmo em que nós estamos, a China se torna a maior superpotência econômica do planeta. Mas, diferentemente do que a gente cunhou durante a Guerra Fria, nós tínhamos duas superpotências. A China vem com um detalhe controverso que pode cair na sua prova. A China é uma superpotência emergente. Porque a China é uma superpotência econômica, mas continua sendo um país subdesenvolvido por conta do seu processo político centralizado, sem eleições diretas, sem qualidade de vida da população. Essa possível estrutura interna chinesa é o grande calcanhar de Aquiles. Porque o que mantém esse processo gigante industrial chinês é justamente um abuso também dos direitos humanos, de toda essa situação. 1,4 bilhão de pessoas. 300 milhões fazem parte do partido chinês. O outro, 1 bilhão, não faz. Esse 1 bilhão de pessoas é a possibilidade americana e do Ocidente, que quer ir contra a ideia chinesa, de se revoltar contra o governo. Essa é a possibilidade de quebrar o pensamento chinês. É mais interno que externo.